Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil prendeu um homem recentemente condenado por exploração sexual infantil. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado expedido pelo Poder Judiciário decorrente de condenação por crime cometido no ano de 2020. Na ocasião dos fatos, o indivíduo chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil, mas seis meses depois foi liberado para responder ao processo em liberdade. A investigação identificou que o homem continuava a cometer crimes relacionados ao aliciamento de crianças para depois cometer o abuso sexual. As investigações relativas às novas acusações prosseguem e eventuais outras vítimas poderão procurar a unidade policial para denunciar.